Fala meu povo, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Nico, agora chegamos em Aveiro. Já passamos em Neirinha, na Batalha, fomos até Coimbra visitar a nossa obra lá em Coimbra. Lindo, lindo. Conjudo com o Pedro. E aqui vamos conversar um pouquinho agora com o Rafael. Ele escreveu como é que está a situação dentro da questão do financiamento de imóveis aqui em Portugal, como é que está a questão dos juros, baixou alguma coisa? O quão difícil ou quão fácil está você conseguindo o financiamento de imóvel aqui em Portugal? Com certeza, mais um pouquinho a gente vai te trazer um pouquinho mais de informações sobre assessoria de crédito para todas as pessoas que têm interesse em financiamento aqui em Portugal, só entrem em contato com a gente. Valeu pessoal, daqui a pouquinho já conversamos com o Rafael. Como eu falei para vocês, estou aqui com o Rafael. Como é que está o Rafael? Ok, tudo bom? Prazer em ter contigo. O prazer é tudo bem. Estamos aqui num café. Começar a bater lá. Bom pessoal, aproveitando que nós estamos passando aqui agora em Aveiro, a cidade do Rafael, para quem curte nossas lives, saiba que mora aqui em Aveiro, uma cidade muito bacana. Vou até mostrar umas imagens para vocês. Aproveitar para atualizar vocês como é que está a situação da questão dos financiamentos. Muitas pessoas já viram que os juros estão começando a baixar. Estados Unidos cortou 50 pontos da taxa de juros. A Europa sinalizou que não vai baixar, né Rafael? Mas eu queria ver contigo, como é que está a situação hoje em relação ao crédito? Tem uma tendência de melhorar essa questão dos juros? Qual é a tua opinião em relação ao esperar? Maravilha, Kish. Assim, o consenso do mercado, Kish, é que nos próximos anos, próximos 2024, no crime de 2024, 25 e 26, os juros estejam numa decrescente. Ou seja, tanto os Estados Unidos, como a Europa, como o resto dos bancos centrais no mundo, devem estar abaixando os juros, tá? Não é nada muito grande, mas é uma queda importante. E o mais importante aqui, que a gente tem a direção, né? Nos últimos dois anos, foi a direção de subida dos juros. Agora, os bancos estão fazendo o que o voo, como eles chamam, e agora a direção é apontando para baixo. A velocidade dessa queda, a gente não sabe, mas pode levar aí uns dois anos de queda, até ter alguma estabilização. E as taxas das duas estão muito boas, né? Em Portugal, você consegue hoje taxas mistas a partir de 2,8% ao ano, tá? Uma taxa fantástica. E você já com o spread? Já com o spread, a taxa de 2,8% fixa por 5 anos. Se você quiser fixar para o prazo todo, vai ficar ali nos 3,9%, também melhorou, porque ela estava acima de 4%. 3,9%, se você comparar com os Estados Unidos, é quase 6%, então a taxa é bem melhor. E a variável hoje está em 4,2%, mais ou menos isso, tá? Então hoje você consegue taxas de 2,8%. Eu acho que está bem interessante. Isso é uma questão importante, porque pode parecer pouco, mas no financiamento de muitos anos, isso faz uma diferença significativa na valor da prestação, não? Com certeza, Kisha. E o interessante aqui, Kisha, é que uma vez que você fechar essa taxa de 2,8%, daqui a 5 anos, a gente pode tentar renegociar para uma taxa ainda melhor. Com certeza. Inclusive, já falei para o Rafael daqui a uns dias, eu vou trazer o financiamento que eu já fiz para renegociar para conseguir baixar essa taxa de juros e vai reduzir a prestação, não? Eu acho que já está na hora, já. É? Eu acho que está na hora, já? Ou tem que esperar um pouquinho para baixar um pouco? Não, eu acho que essa de 2,8% vai se manter para os próximos meses. Eu acho que já é uma taxa interessante para frotar. Cara, eu vou mandar para ti os dados porque eu vou fazer uma renegociação aí para os bancos e vamos ver se a gente consegue baixar um pouquinho o valor da prestação que eu tenho. Está aí, em relação ao mercado, como é que está acontecendo com os bancos? Está tranquilo? Como é que está a negociação com os bancos em relação ao possível crédito? Como o brasileiro, hoje em dia, está conseguindo? Na experiência de você. Claro que você tem uma expertise muito boa para conseguir essa relação. eu sei que tem muita gente que vem para Portugal que acha que é muito fácil conseguir o crédito aqui, mas às vezes não é bem assim. E como é que está a situação hoje, Mício Rafael? Hoje já é bem mais fácil que o brasileiro conseguir o crédito aqui. Agora, claro que se você for sozinho fazer isso, bater de porta em porta em cada banco e mostrar os seus documentos, pode ser um trabalho bem desgastante. O que eu faço aqui, eu já trabalho com esses principais bancos em Portugal, eu já mando essa documentação, eu já tenho aqueles gerentes de confiança, pessoas que já me relacionam há muitos anos, que sabem mexer com documentação estrangeira, isso é muito importante, já mando para essas pessoas, já te dou uma simulação real do que vai realmente acontecer. Não é aquela simulação de balcão ou de simulador de crédito na internet, vai te dar uma taxa que é só um chamariz, vamos dizer assim, ali já é o que você vai conseguir realmente. Então, hoje, 2.8 já é viável, 2.8 com seguro de vida ou 3.2 sem seguro de vida, depende do seu interesse, mas está muito tranquilo de conseguir, basta você ter o seu imposto de renda no Brasil, contra-cheques ou lirites, os extratos bancários. Com essa documentação, eu faço uma pré-aprovação que leva uma semana, então eu já te digo, olha, cliente, o Banco A te dá essas condições, o Banco B essas condições, o Banco C essas condições. Se você gostar, você já avança na procura do imóvel. Quando encontrou o imóvel, volta com a gente e fala, Rafael, vamos embora, vamos para o Banco B, achei o imóvel, o valor é tal, e aí a aprovação final acontece nesse banco da Fritzport, em 45 dias, a 60 dias para a conclusão de todo o processo, tá? E a gente ajuda em todo esse processo, não tem nenhum custo, tá, gente? Eu acho que o importante aqui é o seguinte, as condições hoje são muito boas para os brasileiros adquirirem imóveis, e a gente não sabe, até quando isso pode acontecer? Pelo momento em que inflacionar muito o mercado, tiver alguma inflação de ativos aqui nos imóveis, pode haver, em algum momento, algum tipo de restrição para os brasileiros, como já houve no passado, hoje está mais fácil, mas eles podem piorar isso no futuro. Então, assim, se você tem interesse de comprar um imóvel para se aposentar aqui no futuro, para ter um investimento aqui de longo prazo, o momento, eu acho que é agora, as taxas baixando, que os imóveis podem ser que cresçam de preço, porque a taxa de juros praticamente aumenta, aquece o mercado, e provavelmente vai ter uma subida de preço, não como aconteceu nos últimos cinco anos, quase certeza, quase certeza, mas uma subida gradativa de preço, eu não acredito que os preços vão cair. O nosso problema é muito parecido com o de outros países, é o inventário baixo, o stock back, pouco imóvel, muita demanda, né? Exato. e as condições são muito boas, você não tem certeza até quando isso pode, por exemplo, poderia aparecer uma lei que dissesse, olha, eu não vou mais financiar para estrangeiros, não vai ser possível o uso de bancos portugueses para isso, e então, como é que você faz? Então, aproveite, se você tem essa intenção de ter um investimento, de eurolizar o seu patrimônio, ou que o seu imóvel aqui, alude até que você venha, ou até o momento que você quiser, e consiga comprar um imóvel aqui na Europa. E é muito importante, pessoal, que o Rafael falou em relação a eurolizar, ou transformar o seu patrimônio, ou parte dele em euros, que é o hedge de segurança que você pode ter em relação ao risco Brasil, porque nós estamos vivendo uma época de desvalorização do real, que pode chegar, talvez, no câmbio também seja uma coisa desfavorável no futuro, para quem quer comprar alguma coisa aqui, então, talvez seja um momento que, se não é o momento ideal, é um momento bastante propício para poder fazer isso. Isso não quer dizer que daqui a dois, três, quatro, cinco anos, você consiga ter as mesmas condições que tem hoje. Então, não espere que o cenário seja totalmente azul, que a lua esteja ali errada, para que você consiga fazer um bom negócio em Portugal. O melhor momento, talvez, seja o momento em que você queira e que você tenha as condições de fazer isso, porque nós estamos morando aqui em Portugal, é um país muito, é incrível, maravilhoso, mas as condições, talvez, não continuem sempre sem as mesmas que nós temos agora. Isso é um fator importante. E eu vou dizer para vocês, hoje, eu tenho uma parceria muito importante com o Rafael, indico o trabalho dele, confio muito no trabalho que o Rafael está fazendo, porque eu conheço já muitas pessoas que vieram a partir do canal, conhecido em meus, já utilizaram o serviço dele, é um serviço muito bom que realmente vale a pena utilizar o serviço. Eu tenho certeza que se você procurar o Rafael, você vai ter as respostas certas e vai ser encaminhado de maneira tranquila, orgânica, para você poder fazer a aquisição do seu imóvel aqui em Portugal. Já tive outros exemplos de pessoas tentando fazer diretamente no banco, tiveram frustrações em relação às expectativas, que é uma coisa muito ruim para criar toda uma expectativa de conseguir financiamento, de comprar um imóvel e não conseguir fazer isso. E outra parceria importante que eu estou criando aqui, que eu já tenho, é com o Nicolau Li, que ele está fazendo a mediação aqui em Portugal, é um trabalho também que eu confio muito no trabalho que ele está fazendo, então estamos juntando isso. Uma assessoria de crédito e uma assessoria de procura de imóveis, então vocês vão ficar muito bem assessorados aqui em Portugal se você quiser comprar o seu imóvel por aqui. Valeu, pessoal! Passei aqui só para dar, fazer uma conversa mais rápida aqui com o Rafael, já tenho que voltar lá para o Morte, mas assim, é sempre muito bom vir em Abeiro, gosto muito dessa cidade e agora, no final, vou deixar dois vídeos muito importantes para quem quer viver aqui em Portugal e se você não é inscrito ainda, demora ou não, faça a inscrição no canal que é muito importante para o trabalho que a gente está fazendo aqui e não esqueça de deixar o like também. Valeu? Valeu, Kiko. Valeu, Paulo. Agora de novo. Em breve teremos nova live, né? Vamos ser feio. Valeu, pessoal! Um grande abraço e até mais! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto